Essa é pra você que curte uma boa história de viagem no tempo. Quatro detetives em quatro épocas diferentes investigam o assassinato da mesma vítima. Para salvar o futuro, eles precisam resolver o caso que mudou o rumo da história. Corpus é a nova minissérie de oito episódios da Netflix, baseada na HQ da DC Comics. Mas e aí? Será que estamos diante da nova Dark? É uma minissérie mesmo ou teremos outra temporada? A história é redondinha ou é cheia de furos? Vem comigo para essa análise completa de corpus. A trama começa nos mostrando o ano de 2023, quando a detetive Hassan encontra em uma ruela de Londres o corpo de um homem completamente nu. É uma situação estranha, porque ela estava perseguindo um garoto e do nada ela encontrou esse corpo ali com um tiro no olho esquerdo e com uma tatuagem estranha ali no pulso. Tem uns riscos, o que é aquilo ali? O que a detetive não imagina é que essa investigação vai se revelando uma intrincada teia de intrigas pelo tempo, já que esse mesmo crime está sendo investigado por outros três detetives no passado e no futuro. Dividindo a trama em quatro épocas distintas, 1890, em plena Era Vitoriana, 1941, no ápice da Segunda Guerra Mundial, 2023, que é o presente, e 2053, no futuro, quando o Reino Unido virou uma ditadura nacionalista tecnológica. A série faz um papel muito legal e nos entrega as peças do quebra-cabeça temporal junto com os personagens. Os primeiros quatro episódios de Corpus são um pouquinho mais lentos, mas muito intrigantes. É a fundação da narrativa. É o momento onde a série nos apresenta os personagens e as suas motivações. Em 1890, a investigação é liderada pelo detetive William Hatch. De personalidade forte, o detetive é daqueles que coloca a justiça acima das suas convicções pessoais. Ele é casado, tem uma família feliz, com uma filha talentosa. Mas por trás dessa aparente perfeição dessa vida, ele luta para aceitar a sua sexualidade numa época em que isso era visto como uma anomalia e condenada pela sociedade. Era até crime. Em 1941, também encontramos outro personagem torturado, o detetive White Man. Inserido profundamente na teia de intrigas temporal, o personagem é daqueles que fará de tudo para se manter vivo. Talvez a história desse período seja a minha favorita da série. De origem judaica, ele esconde isso, criando uma nova identidade que usa para manter esse pedaço da sua vida separado. Mas diferente do detetive de 1890, White Man é um policial corrupto que recebe ordens de uma pessoa misteriosa. A pessoa liga lá no distrito policial, dá as ordens e ele acata. Muitas vezes envolve até matar inocentes, envolve matar criança. Nos dias de hoje, em 2023, que eu vou chamar de presente, 2023 é o presente, a detetive Hassan é uma mulher islâmica que não precisa esconder quem ela é, mas vive num mundo que se torna cada vez mais hostil aos que se parecem com ela. A gente nota isso ali no primeiro episódio, no comecinho, naquele protesto, a galera olha torto pra ela. Já no futuro, em 2053, nos familiarizamos com a detetive Maplewood. Seguindo à risca os preceitos deste mundo aparentemente perfeito, ela, na verdade, pagou um preço muito alto para se livrar da própria imperfeição. Portadora de uma doença congênita que a impede de andar, ela se torna policial para se adequar a essa nova sociedade, ganhando a chance de andar novamente através de uma tecnologia inovadora, mas pagando um grande preço por isso. Maplewood criou uma dívida para ter acesso a essa tecnologia, e agora ela se vê quase que obrigada a entregar sua lealdade ao comandante Mannix. Perceberam que os quatro personagens compartilham problemas de aceitação e identidade? Sim, apesar de ser uma trama cimentada totalmente na ficção científica e com conceitos de mecânica quântica aplicada à viagem do tempo, Corpus é, na verdade, uma história sobre identidade, sobre se encontrar num mundo em que se vive, sobre o sentimento desesperador de ser aceito e amado. O crime, o mistério, é o elemento central da série, mas as vidas pessoais desses personagens têm um peso narrativo muito maior. Todos eles precisam lidar com as escolhas de aceitar o seu verdadeiro eu, seja pela sua sexualidade, religião ou desabilidade física. Os quatro detetives se sentem obrigados a suprir suas reais identidades em prol do que a sociedade julga como aceitável. E olha só, estamos falando de um período ali de 163 anos, de 1890 a 2053. A série mostra que mesmo com toda a evolução tecnológica, as inseguranças e preconceitos humanos se mantêm imutáveis. Isso fica ainda mais evidente na figura de Mannix, o vilão dessa minissérie. É com ele que acompanhamos os principais desenvolvimentos fantásticos da trama, mas também os mais humanos. Tudo começa com um garoto atormentado por problemas psicológicos e abandono. Resgatado por pais adotivos, que na verdade fazem parte do grande plano, o jovem Elias Mannix só vai sendo pressionado ainda mais com o peso de uma escolha impossível. A de ser o responsável por detonar uma bomba no centro de Londres que mataria meio milhão de pessoas em 2023. Por um lado, ele se tornaria o líder de uma nova era. Por outro, ele vai carregar uma culpa até o fim de sua vida. Saiba que você é amado. Essa é a frase que serve como norte para Elias e que é a fundação da sua seita. E nesse desespero de ser amado, Elias Mannix prende o mundo em um looping temporal. Ali por volta dos episódios 5 e 6, a trama do looping temporal começa a ganhar mais forças e as semelhanças com Dark vão se intensificando. É impossível não ver ali o jovem Elias com seu casaquinho de chuva amarelo e não se lembrar do Jonas de Dark com o mesmo casaquinho de chuva amarelo. É impossível não ver uma trama de looping temporal e de paradoxos, de questionamentos que bugam nosso cérebro como o fato de Elias ser o próprio bisavô e não se lembrar de Dark. Eu não tenho dúvidas que os fãs de Dark vão curtir muito essa minissérie. Só que a história de corpos é também sobre a criação de uma seita centenária, fundada pelas pessoas mais ricas e influentes do Reino Unido. Ao explodir a bomba em 2023, Elias se tornou um líder carismático que ganha poder e acesso à viagem no tempo em 2053. E esse é o loop. Elias explode a bomba em 2023, se torna um líder nesse novo mundo dominado pelo medo. Aí ele espera um cientista brilhante desenvolver uma máquina que controla uma partícula capaz de possibilitar a viagem no tempo. E com isso ele volta ao passado em 1890 pra dali montar toda uma rede de ações e consequências que combinarão com seu nascimento e com a escolha que ele precisa tomar em 2023. O grande diferencial da trama de corpos é apostar nesse componente afetivo, o amor como agente de mudança para que o looping seja quebrado e as vidas envolvidas voltem ao normal. Vamos combinar, é desesperador ver o final trágico de todos os detetives, todo mundo se dá mal, todo mundo morre, é desgraça. Esse looping precisa ser quebrado. É somente quando o Mannix decide encerrar o looping, com a ajudinha dos detetives, é claro, que tudo pode ser encerrado. Bom, na verdade, eu diria que não é que ele quis encerrar, ele foi meio que manipulado pela detetive Maplewood, que voltou ao passado e revelou a identidade do Elias ali pro detetive William Heddy na prisão. E foi ali que começou o efeito borboleta que iria abalar o looping e fazer Elias entender, no seu leito de morte, que o amor que ele buscava não fazia sentido. Para amar é necessário se sacrificar, e somente quando Elias aceitou sacrificar sua própria existência, que o looping foi quebrado. É por isso que o Elias simplesmente desaparece ali em 2023 quando decide não acionar a bomba. Sem a bomba, ele não se torna o líder do novo mundo, não tem acesso à viagem do tempo no futuro e não consegue voltar ao passado para criar a sua própria existência. Elias é o próprio bisavô. Com o fim desse paradoxo, sua existência é impossibilitada. E tecnicamente, a série entrega um produto de qualidade bem impressionante. O design de produção é muito caprichado e cria aquelas ambientações lindas em diferentes períodos históricos. Mas vamos combinar que existem sim algumas questões no roteiro da série que me deixaram no mínimo pensativo. Eu fiquei na dúvida se existem furos ou se simplesmente não vimos ainda. Aqui temos aquele clássico caso de sim, essa é uma minissérie, mas se fizer muito sucesso, pode ter mais uma temporada. Os produtores foram lá e pensaram, pô, vamos deixar aquele final mostrando a Iris Maplewood dirigindo o carro em 2023 e a sigla KYAL aparecendo no fundo para dar a entender que a seita ainda existe nessa versão da linha temporal. Vou dar um exemplo aqui, a revelação do papel do cientista, lá do Defoe, de como ele se tornou aquele corpo pelado, misterioso, em diferentes momentos da história e por que só ele foi parar em diferentes tempos, incluindo o futuro? Não sei. Por que só ele? Não foi explicado. E segundo a explicação que o próprio Defoe dá lá na sua sala de aula, a viagem no tempo através daquela partícula jogaria a pessoa por passado e por futuro simultaneamente. Será que as viagens por futuro ficaram para uma eventual segunda temporada? Porque olha só, todos que entram naquela partícula supostamente viajaram para o passado e para o futuro. E será que o Defoe foi o único que pingou em diferentes momentos do tempo? Porque ele levou aquele tiro no olho e ficou muito fraco para não se concentrar em um período específico? Pois é, a série não explica. A gente precisa ficar supondo aqui. Mas vamos lá. O resultado final é uma obra que entrega o que promete. Um feijão com arroz bem feito, tem um temperinho a massa, mas deixa a minissérie com gostinho de novidade. Mesmo que não apresente algo muito revolucionário. Eu gostei muito do elenco, principalmente por já estar familiarizado com o trabalho da Shira Haas, que fez outra ótima minissérie da Netflix chamada Nada Ortodoxa. Recomendo demais. E o Stephen Graham é um rostinho familiar de todo série maníaco com bom gosto. Ele fez o Al Capone em Boardwalk Empire, esteve em Peaky Blinders e mandou muito bem nessa minissérie. Minha nota para Corpus, três estrelas e meio de cinco. Uma ótima minissérie. Eu só não estou dando quatro estrelas ou mais, porque eu acho que teve muita coisa que ficou aberta à nossa interpretação. e se a gente teve que interpretar, porque a minissérie não explicou. Não sei. Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Você gostou, pretende assistir. Eu vou ler todos os comentários. Não vá embora sem se inscrever e dar like nesse vídeo. Beijo. Tchau.